67 vagas temporárias. As inscrições podem ser feitas até quinta-feira, dia 18 de junho. O hospital que fica na região do Barreiro, aqui em Belo Horizonte, precisa fazer a contratação imediata e a duração desses contratos é de 120 dias. O trabalho é de suporte e assistência a pacientes com a Covid-19. Os salários variam entre R$ 1.700 e R$ 9.000. As vagas são para médicos, fonoaudiólogo, assistente social, psicólogo clínico, nutricionista, farmacêutico, bioquímico, fisioterapeutas, respiratórios, enfermeiros, técnicos de enfermagem, técnico de farmácia, técnico de patologia clínica, radiologia e auxiliar administrativo. Então, se você se interessou e quer se candidatar à vaga, o endereço para inscrição é o femig.mg.gov.br.